Oi, oi, amigas! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim mostrar essa escova que tá sendo sucesso aqui, você encontra em tudo quanto é farmácia aqui nos Estados Unidos. E ela é a queridinha, eu comprei essa na Target, não é uma farmácia, mas essa Revlon aqui está sendo muito bem falada aqui. E ela é uma escova que não é giratória, então não tem o problema de ficar arrancando seus cabelos, assim, sabe? Então, ela é super fácil de usar, você pode usar essa parte aqui pra apoiar tanto pra girar, se você precisar, ou então pra segurar no cabelo. Aqui também você consegue ter o jato de ar frio, ar médio ou ar quente, né? Ar morno ou ar quente. E o jato frio é bom se você gosta de fazer aquele curvado pro cabelo, assim, tipo, pra fora, sabe? Quando você faz o curvadinho pra fora, também é uma boa. A escova é super leve, não é uma escova pesada, e você fica com uma mão livre, que você pode ajeitar o cabelo aqui ou da forma que você quiser, ou achar melhor. Diferente de um secador e uma escova que você vai usar as duas mãos. Os jatos quentes, eles vão sair pelo meio dessas cerdas, e é isso. Vou mostrar pra vocês como funciona, eu tô muito satisfeita com ela. Eu não uso ela com cabelo molhado, eu uso ela com cabelo seco, porque eu acho que dá mais brilho pro cabelo, mas você pode usar ela tanto com cabelo seco, quanto com cabelo molhado, show, show. Tá bom? Então vamos lá. Galera, é o seguinte. Eu não faço com cabelo molhado, com essa escova. Você pode fazer, porque ela vai secar seu cabelo. Mas eu prefiro fazer com cabelo seco, porque eu já fiz várias testes, e eu acho que ela fica um resultado mais bonito no meu cabelo. A Carol tem um cabelo bem mais enrolado que o meu, também gostou mais com cabelo seco. Então, sei lá, você pode deixar o cabelo secar natural, que nem eu vou fazer, mas eu vou fazendo um pedacinho dele molhado, só pra vocês verem que funciona também. A gente vai arrumar aqui um pouquinho mais, pra ficar mais fácil. Vou falar uma coisa pra vocês. Isso aqui tá uma zona. Então, eu vou mostrar só um pedacinho no cabelo molhado, pra vocês verem que funciona mesmo. Mas enquanto o meu cabelo tá secando, eu vou arrumar toda essa falta de vergonha na cara aqui, que vocês estão podendo ver. Eu só vou pegar um pedacinho aqui. Um pedacinho. Só pra vocês terem uma noção. Ok, vamos lá. Um pedacinho, ó. Muito rápido. Muito simples, muito fácil. Como se eu tivesse com um secador e com uma escova à parte, sabe? Mas pra mim é menos complexo. Ó, tranquilamente. Porém, com o cabelo seco, eu sinto que ele alisa de uma forma que ele dá mais curva e fica com mais brilho também. Eu sinto que eu não agrido tanto o meu cabelo. Porque, por exemplo, eu secar todo o meu cabelo com vapor quente, eu acho que eu vou agredir mais na minha cabeça do que fazer com ele seco. E se eu fizer uma escova com o meu cabelo seco, é óbvio que vai ficar todo cagado. Mas ela me proporciona isso. Com o cabelo seco, eu posso fazer também. Então, eu vou mostrar pra vocês já, já, quando o meu cabelo estiver mais seco. Aí eu volto aqui. Vou arrumar essa balança. Um, dois, três e... Agora sim. Tudo mais arrumadinho. Aqui, né? E tô até com uma carinha melhor. Passei um lip tint na boca aí aqui. E passei uma sombra na minha sobrancelha só. O resto não fiz nada, não. Bom, então vamos lá. Vou continuar fazendo agora ele com o cabelo. Aqui, o meu cabelo seca muito rápido, porque a minha franja é mais fina. Então, ele seca muito rápido mesmo. E aqui atrás, vocês podem ver que o meu cabelo tá todinho enrolado. Porque o meu cabelo, ele é enrolado atrás e liso na frente. Então, olha, ele fica essa caca aqui, ó. Tudo horrível. E ele ainda tá úmido, porque como o cabelo é mais grosso, ele demora mais, tipo, pra secar, que é a parte de trás. Espera aí, deixa eu pegar aqui, ó. Só divido o cabelo aqui no meio. E aqui já tá mais sequinho, só que tem umas partes que começam a enrolar. Então, vamos lá. Mesmo procedimento normal. É isso, gente. Eu tô amando o resultado dela de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. E super recomendo!